A BR-230, também chamada de Transamazônica, é uma das maiores rodovias do país. Com 4.900 quilômetros de extensão, ela nasce na cidade de Cabedelo, corta os estados da Paraíba, Ceará, Piauí, Tocantins e Pará, e só termina em Benjamin Constant, no Amazonas. A estrada foi projetada na década de 70, mas até hoje muitos trechos, como o que corta o Pará, ainda não foram asfaltados. Nesta quinta-feira, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, assinou em Belém a autorização de editais para a contratação de novas obras de pavimentação na BR-230, além do reinício de obras que estavam paradas. O presidente Lula falou das dificuldades que precisaram ser vencidas para dar andamento às melhorias na BR. Este país é um país em construção. É um país num processo de evolução que não pode parar, que não pode acreditar mais em coisas fáceis, que tem que acreditar que o maior valor e um valor incomensurável que nós conquistamos nesse período é a recuperação da autoestima e a recuperação do Estado brasileiro de fazer investimento nesse país. Com a medida, o governo federal pretende contratar as empresas até o fim deste mês. Ao todo, vão ser asfaltados 992 quilômetros da Transamazônica, passando por 13 municípios paraenses. Um investimento de R$ 1,3 bilhão. Cerca de 3.600 trabalhadores devem ser contratados, segundo o Ministério dos Transportes. Editais para obras de recuperação de outros 898 quilômetros da malha rodoviária do Pará também foram assinados. As obras devem custar R$ 337 milhões e gerar mais 1.500 empregos. Gracias. Gracias. E aí